Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001-2022-RTVE, é uma produção independente, e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olá, pessoal! Vambora viajar está mais que especial. Na área rural de São José dos Pinhais, no caminho das colônias. No programa de hoje, você irá conferir uma vinícola renomada, digna de premiações nacionais. Também irá conferir um roteiro gastronômico para a Lade Especial. Vambora viajar? E hoje é dia de colheita! Estou aqui ao lado do Fábio, engenheiro agrônomo e também enólogo. Me conta um pouquinho, Fábio, como que se dá esse processo da colheita? Aqui na vinícola araucária, toda a vinícola é manual, onde vai sendo feita uma seleção de cachos e de bagas, que não estão com a maturação fenológica pronta, já vai limpando, porque o objetivo da vinícola é vinhos finos de qualidade, não quantidade. Então, se preserva muito a qualidade. Eu prefiro colher um pouco menos, mas sim o objetivo final está na garrafa. Com qualidade. No caso, esta uva aqui, qual que é? Esta aqui é a variedade Merlot, você pode ver que a sanidade está bem boa. Alguma coisinha ou outra, sempre acontece, ataque de vespa, de insetos. Esta aqui já está uva passa. Então, esta daqui já vai ajudar também no teor do grau Brix, vai aumentar. Então, tendo sanidade e tendo assim, tendo desidratado, não é problema. Problema quando tem, já está com algumas podridões, né? Que pode, depois, dar problema novinho mais para frente. Então, por isso que é feito manual, com cuidado, todo esse processo. Então, é bacana que está sempre sendo inspecionado. Agora, uma curiosidade. Qual época do ano que é feita a colheita? É, agora, esta variedade aqui está se dando agora na metade de fevereiro, bem dizer, né? Então, já foi colhida uma outra variedade, outro Merlot, já uns 25, 30 dias atrás, né? Então, sempre tendo assim, para não coincidir a colheita, né? Para que eu dê uma oportunidade, o enólogo, querer fazer algo a mais. Ah, que a uva fique mais madura, né? Para fazer um corte depois. Não, que é uma uva com o Brix um pouquinho, a coisa mais baixo. Para que? Para ele, depois, fazer um complemento, como igual eu falei, essa que já está, assim, tipo, passas, né? Para fazer algo diferenciado, né? Com o que a vinícola propõe, né? Então, vai depender muito a colheita do nosso inverno, né? Então, esse ano ela deu uma antecipada, mas, geralmente, é final de fevereiro, início de março, que nós escolhemos, né? Agora, uma curiosidade, Fábio, como que é feito o cuidado desse plantio? Porque, também, o parreiral, ele exige cuidados, podas. Como que funciona para a escala produtiva, esse cuidado inicial? É, na verdade, agora, fazendo a colheita, já vai entrando com a parte de limpeza, né? De cacho, que tem algum problema, né? Que ficou para trás, né? Para não ficar a doença para o próximo ano. Já vai fazendo o trabalho de manutenção, troca de palanque, arame arrebentado. Porque, para ficar sempre, aqui, ela tem uma área foliar boa, né? Então, tem que ficar, no mínimo, com 1,20m de área foliar, né? Para ter uma maturação completa e satisfatória, né? Após isso, lá para o mês de agosto, mais ou menos, é feito a poda. Porque a parreira produz no ramo do ano. Se você não podar, o que acontece? Vai produzindo esses ramos mais fracos. Esses ramos mais fracos, vai... Indivíduo fraco, vai gerar indivíduo fraco. Então, você sai podar aqui no início, né? Aqui, com uma, duas gemas, né? Então, aqui que vai dar os melhores frutos, né? Após isso, vai começar a brotar, lá para o início de setembro. E, em outubro, já vai estar em cacho visível. E vai ter a florada, grão chumbinho, tamanho ervilha, enchimento de cacho, troca de cor e a maturação. Daqui, já segue para a industrialização. Vai para a vinícola, chegando na vinícola, a gente faz a pesagem, para a gente saber quanto que produziu por área, né? E daí, depois, já faz efeito de zingasse, que nada mais é que vai debulhar a uva, né? Vai separar, vai ficar só o zingasse, que seria o cacho sem a baga. E, após isso, vai para o tanque para fazer a primeira fermentação, que é a fermentação alcoólica, né? Que vai transformar a frutuosa carola, açúcar natural, em álcool, né? E, após isso daí, que vai dar de 10 a 15 dias, uma temperatura de 18 a 22 graus, daí vai ter a fermentação malolática, transformar o ácido malico em ácido lático, que vai ser o vinho já pronto. Depois que fez a malolática, ele vai ficar estabilizando, e ir para a barrica de carvalho ou participar de algum corte posterior, né? Então, daí vai ser avaliado a estrutura do vinho. Esse vinho, eu vou deixar para fazer qual tipo, qual linha. A gralha azul vai ser o angustifolia, vai ser um grã reserva, né? Então, tudo isso daí vai se tomar as decisões depois que está pronta a vinificação. Muito obrigada, Fábio. E eu estou sabendo que o Arlis já está lá dentro, curtindo, degustando um bom vinho. E é para lá que eu vou também. Bom, então, o nosso segundo rótulo aqui vai ser o gralha azul Merlot, tá? Que fica seis meses em barrica de carvalho. É um vinho jovem, um vinho de entrada, taninos mais leves. Vou sentar aqui para vocês. Saúde! Viva Vinícola Araucária! Bruna, a turismóloga aqui da Vinícola. Para contar um pouquinho para eles, porque eu estou surpreso com a grandiosidade da Vinícola. São aproximadamente quantos hectares? Ó, o todo a gente tem em torno de 50 hectares. Na produção, em torno de 10 hectares, tá? Então, a gente conta aí com as uvas Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Vionnet, Merlot. Todas as cepas aí vieram importadas. E a gente está aí com a nossa produção aí, em grande escala, para atender o pessoal. Sensacional! Agora, conta para eles de casa como que funciona o tour que vocês oferecem aos clientes. Então, a nossa visita guiada aí, ela leva em torno de uma hora, tá? Eu começo na loja, explicando um pouquinho da história da Vinícola, explicando os nossos ótulos. E depois eu levo o pessoal no vinhedo, explico as técnicas de manejo no campo. Depois a gente entra na cantina, na fábrica, para explicar o processo de vinificação dos vinhos e dos espumantes. Aí eu subo com o pessoal aqui e a gente faz a degustação dos nossos rótulos. A degustação é que chama a atenção, é a questão dos rótulos. Inclusive aqui, ó. Explica para eles de casa o porquê. Então, isso daí o pessoal sempre pergunta, ah, vinho bom é o vinho que tem o fundo na garrafa? É mito, tá? Isso daí, na verdade, ele serve para a gente poder armazenar o vinho na cave, tá? Porque a gente consegue encaixar o pescoço da garrafa de um outro vinho aqui e daí serve como armazenamento aí para o vinho não ficar balançando dentro da cave. E uma outra coisa que me chama a atenção em relação aos rótulos, que são ícones paranaenses, né? Exatamente. A gente preza pelo nosso regionalismo, né? Então, a gente tem o nosso nome vinicular alcária devido à árvore típica aqui da região. E a gente também preza, tem esse conceito tanto no nome quanto nos nossos rótulos, né? Então, a gente tem aqui, em homenagem ao artista plástico do Paraná, o Potila Zaroto, a nossa linha de espumantes. Aqui, o gralho azul, a nossa linha gralho azul em homenagem à ave típica da região, né? Nossa linha de vinho jovem. Aqui, ó, o nosso angustifolia. É o termo técnico-científico da araucária, né? Então, é o nosso vinho de reserva, um ano em barrica de carvalho francês. Então, a gente preza aí pelo nosso regionalismo, a arte e a cultura sempre presente aqui na vinícola. Premiações, são várias, né? Exatamente. Temos várias premiações. Uma delas é essa aqui, na grande prova de vinhos. Esse rótulo aqui levou 90 pontos em 2020. Então, boa parte dos nossos rótulos são premiados. Depois eu levo vocês para conhecer a nossa sala com as nossas premiações. Bom, falando em sala, uma das salas do seu tour me chamou muita atenção porque é um lugarzinho bem escuro. Por quê? Para manter a conservação dos nossos vinhos. Então, depois que a gente faz a nossa vinificação, a gente deixa os vinhos armazenados pelo menos mais um ano dentro da cave para manter a qualidade, né? E o vinho se estabilizar dentro da garrafa. Então, a cave é muito importante para manter a qualidade dos nossos vinhos. Dê preferência num lugar escuro e fresco. Agora um brinde a vocês de casa e a vinícola araucária. Saúde! Saúde! E sejam bem-vindos. Para mais informações, vocês estão em todas as redes sociais? Exatamente. Podem entrar em contato com a gente pelo nosso site, no Instagram e pelo WhatsApp também para fazer o agendamento da visita. Sejam bem-vindos à vinícola araucária. Chácara Entre Eventos, aqui na Colônia Mergulhão. Estou ao lado de Gabriele, que é a gerente da casa. Muito prazer, Gabriele. Muito prazer e estamos honrados em recebê-los. Nós que estamos encantados com a casa. Aqui mesmo será um casamento. Um casamento, isso mesmo. Em meio à natureza. Em meio à natureza. Nada melhor do que você casar, dizer o sim, com o som dos pássaros, né? Lindo! E me diga uma coisa, a decoração, os bancos, tudo isso vocês oferecem ao público? Tudo isso. Nós propomos para os nossos clientes, não somente a locação do espaço, mas toda a parte da decoração, do som, da organização e também a gastronomia. E com toda aquela pegada que só a Colônia Mergulhão tem a oferecer. Inclusive, a fundo, vocês podem olhar que tem uma casa antiga, que foi onde tudo começou? Foi onde tudo começou. Nós, há 15 anos atrás, a primeira construção do espaço foi aquele chalé rusco, que foi também a antiga casa dos proprietários, né? Mas que, ao longo dos anos, nós a transformamos num plano B, porque nós nunca sabemos o que pode acontecer no dia em termos de chuva. Então, caso chova, os nossos casamentos são lá dentro daquele chalé. Que maravilha! Então, o que não falta aqui é decoração e opções, realmente muito maleável. Agora, esse ambiente aberto, eu estou simplesmente encantada! É, aqui nós temos não somente essa área do deck, como também ali no gramado. Então, os clientes que chegam até aqui, eles podem fazer o casamento em cima do lago, onde nós estamos, e também ali no meio do jardim. Então, são três opções ao total, aqui, ali no gramado e o chalé. Agora, além de casamentos, vocês também atendem outros eventos, aniversários, festa 15 anos? Sim, as debutantes que chegam até o espaço, comemoram os seus 15 anos aqui conosco. Também fazemos as festas de formatura e os eventos empresariais, mas esses acontecem mais ao final do ano, né? As imagens já estão rolando. Pessoal, confiram o salão, o detalhe das louças. Me conta um pouquinho o que vocês oferecem na casa, em termos de eventos. Então, no salão, os clientes, eles chegam, eles precisam de propostas diferentes. Então, nós temos o estilo da decoração rústica e também a clássica. Então, a gente tem o estilo da decoração clássica, quando vai mais para o lado do espelho, das pedrarias, dos candelabros, das velas. E, mas a gente tem também aqueles clientes que preferem o rústico, que para combinar com o espaço da chácara, fica mais harmonioso. Então, toda a questão ali das flores naturais, naturalmente também nós temos a decoração com as madeiras. Então, o cliente vai chegar aqui e ele vai poder escolher. Oferecem também a gastronomia, a gastronomia, o som, o som e toda a organização da festa. Venham conhecer, é muito prazer e com certeza no meu aniversário, que é em julho, estarei aqui. Olha, será um prazer recebê-los. Amizade que tu colhas sempre todo dia Paz e alegria Esse é realmente raiz de Bombacha e olha, com o pé no chão mesmo, não é não, Galchão? Isso aí, meu amigo. Obrigado já desde já pela presença de vocês aqui, né? O pulperiando realmente faz a diferença aqui entre as colônias. Agora, Douglas, eu estou curioso para entender pulperia, o que seria? Isso, pulperia. Século passado, antes de existir supermercado, mercearia, armazém, boteco, existiam entre as cidades, né, entre os povoados, a pulperia. Que aí saía a cavalo um viajante para outra cidade, né, para outro povoado, para outra estância, que nós chamávamos, os gaúchos, os gaúchos, uruguaios e argentinos chamavam as estâncias. Aí tinha uma pulperia que lá vendia comida, tinha um carteado, tinha um jogo do osso, uma carreira, uma música, uma gaita, um violão. E é o que retrata hoje o pulperiando, que é o quê? Reviver as pulperias. Agora o bacana é porque, embora a raiz é gaúcha, mas ele já se identificou e é um verdadeiro paranaense também. Trago o Paraná no coração, vim criança para o Paraná. Lógico, não perdi minhas raízes com o Rio Grande do Sul, até porque os tropeiros e o gaúcho também fez história aqui no estado do Paraná. E o Paraná é um estado lindíssimo, que a gente ama de paixão, e eu não penso em sair daqui nunca mais. Você está no caminho do vinho praticamente entre as colônias, tanto o Murici e o Mergulhão. Agora, o bacana, as imagens já estão sendo mostradas, tanto aéreas quanto também aqui internas. Você tem uma gastronomia farta, não é isso? Isso, meu amigo. A gente sempre fala, é diferenciado. Poucos lugares no Brasil, a gente também que viaja o Brasil, traz essa experiência nossa, que é o buffet fogão a lenha e o fogo de chão, que a gente trabalha vários métodos de cocção de churrasco, desde o fogo de chão, parrila, chapa, plancha, vários métodos, cordeiro, costela, vários cortes, até o tradicional burguer, mas feito na parrila, feito na brasa, então é diferenciado. E aí tem aquela música, tem o parquinho para criança, tem a mesa de bilhar, tem a rede para o pessoal que quer ter aquele descanso, pisar no chão, pisar na grama, na terra. Então, essa é a experiência que o Puperiando traz. Um chopp gelado, uma cerveja, um drink, tudo isso tem no Puperiando. Passa o dia aqui. Recebe a família, é pet friendly. Com certeza, hoje vocês podem ver, tem bastante cachorrinho por aí, a gente está sempre recebendo os cachorrinhos. Nós temos oito cachorros aqui, então o pessoal pode trazer seu animalzinho de estimação, que é bem-vindo. Dias e horários de funcionamento? Normalmente, sábado e domingo, a partir das onze e meia. Nós temos alguns eventos esporádicos à noite, durante a semana, nós fazemos stand-up, também trabalhamos aqui dentro do galpão com a parrija, com cortes de parrija, que é um assado mais argentino e uruguaio, mas datas esporádicas. O normal é sábado e domingo, a partir das onze e meia. A gastronomia, inclusive, é premiada. Temos dois prêmios, Bom Gourmet, Melhor Restaurante Rural, pela Gazeta do Povo. Oh, meu Deus do céu. Olha, eu estou com água na boca, vou experienciar um pouco da tua casa. Aqui abaixo, todas as redes sociais, para fazer reserva. Tem WhatsApp? Tem WhatsApp, pode entrar ali no WhatsApp, fazer a reservinha. Sempre é bom reservar, porque muitas vezes o amigo chega e não tem mais lugar, principalmente no domingo. Então, interessante, faz a sua reservinha, que vai garantir o seu lugar. E venha com paciência, venha para passar o dia. Eu sempre digo, puperiando, não é para você vir só comer, para você passar o dia, ter a boa música, essa atmosfera incrível que a gente consegue proporcionar para cada um dos senhores que vêm até aqui. Sensacional. Quero te agradecer e parabenizar. Obrigado. Agradecer pelo convite e convidar vocês de casa. Pulperiando é o melhor das colônias. Hoje é o dia de a gente se deliciar com um bom café colonial, hein? E eu ouvi falar que esse é o melhor café colonial, não só da Colônia Murici, mas de todo o estado do Paraná, se não do Brasil. Bora conferir? Bora lá. Bete, muito prazer. Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Estou admirada com o teu empreendimento. É a gastronomia, mas também muito lazer. Pontos Instagramáveis. Me conta um pouquinho sobre o teu espaço, Bete. Então, nós temos a descendência polonesa, né? E sempre prezamos em conservar essa cultura que a gente ama. Aqui nós temos, além de ser a casa dos meus avós, onde a gente tem o café, nós temos a casa de 1910, que é o museu, que também foi minha casa e casa da minha avó, antes da gente estar aqui. Essa ditória de madeira. Isso. É de 1910. Ela acaba sendo um museu, pra quem quiser conhecer, você pode entrar, pode admirar e experienciar o que é a época. Eu morei nela até meus sete anos. Nossa, Bete, que lindo. Então, é assim, uma coisa maravilhosa pra mim, porque depois que meus avós construíram a casinha onde hoje é a casa do café, meu pai casou e a gente acabou. Meu pai casou e ficou morando aqui, daí eu nasci e morei até os sete anos ali. Então, pra mim, é uma coisa maravilhosa tudo isso, né? Então, vamos conhecer um pouquinho lá dentro. Vamos. Bete, que lindo. Muito carregado de história. E aqui era a casa dos seus? Aqui era a casa dos meus avós. Olha, só tudo de madeira. Também, estilo polonês, as cores, tudo. São... Eu fico emocionada. Eu até tenho vontade de chorar, né? Ah, eu imagino. Eu também, eu tô toda arrepiada, Bete. É um lugar de muita afetividade. E, inclusive, foi sofrendo ampliações ao longo dos anos, né? Sim. Como esse grande salão aqui, ao fundo. Porém, o foco onde tudo acontece é que é esse espetáculo que tem atrás de nós, né? É, com certeza, né? A parte da casa onde a gente sente até o cheiro da comida da avó. É uma coisa que, pra mim, é emocionante. Eu fico cheia de água nos olhos, porque minha avó e meu avô representaram muito pra mim. Eu tô toda arrepiada, Bete. Olha, não é brincadeira, não. E os teus olhos é de alegria. É água de alegria. Sim, de saudade. De saudade. Saudade deles, né? A gente tem que ser de saudades. Agora, me conta um pouquinho. Bete, os pratos que vocês fazem aqui, eles são bem coloniais, bem caseiros. Me conta. Tudo que a gente faz aqui, a gente tem receitas da minha avó, tem receitas que eu fui criando, e tem algumas coisas que não são nós que preparamos. Tipo salame, queijo, a gente não tem autorização pra produzir aqui. Mas é da região também. É da região também. Então a gente tem muito apreço por isso. Sempre produzir tudo fresco e aqui. E tem tortas e salgados. Tortas, salgados, sopas, empadões, panqueca, bolinha de carne defumada, linguiça defumada, cachorro quente, que todo mundo gosta. Aliás, eu gosto, eu vou dizer, agora eu vou confessar, porque eu sou já uma cliente antiga daqui. Levo a minha mãe, a família, inclusive, e o que eu mais gosto é a sopa no pão. Isso mesmo, é maravilhosa. Foi uma ideia, assim, dos antepassados, né? Porque na Polônia ainda se serve muito a sopa na broa. Então a gente faz a broa aqui também. Todos os nossos pães são produzidos aqui, inclusive o pãozinho da sopa. Maravilha, venham conhecer, Bete, que dias e que horários que vocês funcionam. Nós trabalhamos sábados, domingos e feriados. Nos sábados do meio-dia às 19h e nos domingos e feriados das 11h30 às 19h. Calorzão, hein, meu amor? Ah, deu vontade do quê? De um bom? Campanharo, isto sim é sorvete neste verão. Aqui no Caminho do Vinho, a vontade mesmo dá vontade de comer um sorvetão. E eu ouvi falar que tem sorvete de todos os tipos. Eu quero uma taça, hein, você? Ah, eu tenho um açaí, que é aquele que eu gosto sempre. Vamos conhecer, galera? Bora lá. Letícia, meu Deus do céu, que fartura essa mesa que você preparou pra gente. Gente, o que é essa aqui, essa taça? Essa é a taçarinha com Nutella. Ela é o carro-chefe da casa. Ela é feita toda artesanal, com sorvete de morango, creme de leite moça, Nutella, ferreiro rochê. Eu acho que a Priscila... Aqui é a cara do verão, Letícia. A gente mesmo, encalorado, pensamos o que provar e nos surpreendemos, porque além de sorvete, também você tem o petisco. Sim, nós temos as porções também, temos os pastéis, temos variedades em taças, o buffet de sorvete. Agora me conta, Letícia, o que mais sai aqui? Aqui nós temos na parte do verão o nosso sorvete, são 50 opções de sabores, nós temos as taças, temos as porções. Essa é a taça unicórnio. Só no detalhe, galera. Essa aqui é a criançada. Adora, adora. Eu que gosto de colorido, essa daqui é minha. Essa tá com cara de aniversariante, tá carregando até os docinhos. Tem trufa, tem tudo aqui, é isso? Meu Deus do céu, olha que delícia. Agora me conta, Letícia, desde quando que vocês atuam com a sorveteria e petiscaria? Nós temos aqui faz três anos, as taças nossas é um carro-chefe da casa, todo mundo gosta, é um negócio diferente, artesanal. Nosso público atrai muito e todo mundo fica feliz. Fácil acesso, tem playground. Sim, nós temos parquinhos para as crianças, tem um espaço bem agradável, bem familiar. Dias e horários de funcionamento. Sábado, domingo e feriado, nós começamos a partir das 10 horas da manhã até as 19 horas. Bora curtir, galera! E para os amantes dos cogumelos, Miriam, eu quero agradecer o convite para conhecer a Nutbeer, que tem uma proposta sensacional. Conseguiu conciliar a boa gastronomia com a melhor cerveja da região. Agora, Miriam, o bacana é porque você tem uma história muito bacana, porque o seu pai trouxe o cogumelo do Japão para cá, foi isso? É. Meu pai trouxe as primeiras sementes do cogumelo shiitake, aqui em São José dos Pinhais, né? Já estou falando, já em mais de 40 anos atrás. E desde então, a gente só foi ampliando o leque de cogumelos, de variedades, né? Então, hoje a gente deve estar produzindo uns seis tipos de cogumelos. A gente atende todo o Paraná e Santa Catarina. E eu acabei fazendo faculdade de agronomia, sujeira agrônoma. Ah, que bacana! Me especializei em cogumelos. E depois a minha ideia é de estar abrindo o restaurante. E a proposta é fazer um restaurante com cogumelos, né? E, aliás, as imagens vão começar a ser mostradas. Você tem uma variedade aqui com cogumelos, né? Vamos contar para eles o que você está propondo aí para eles, telespectadores. É, eu coloquei aqui um bolinho de shiitake, que é muito... É nosso carro-chefe, é muito famoso aqui. Tem muita gente que vem atrás desse bolinho de shiitake, que é uma exclusividade aqui da Nuti Beer, né? Que delícia! Aqui também a gente tem um Paris recheado com prentese, nozes, damasco. Muito gostoso também. Tudo com a tua mão. Tudo, aham! Ai, que bacana! Aí aqui eu tenho uma chapa de mignons com três variedades de cogumelos. E que combinação legal, né? O mignon com o shiitake. Isso! Bem gostoso também. Ali eu tenho um shiitake empanado também. Bem gostoso para tomar com uma cervejinha. Que delícia! Falando em cervejinha, eu quero conhecer a fábrica. Vamos lá? Vamos lá! Nossa, Miriam! Fiquei surpreso com a fábrica. Que bacana! Vocês realmente fazem a diferença na cerveja. Sim! A gente tem 16 tipos de cervejas, todas produzidas aqui, tá? A gente tem quatro cervejas que nós ganhamos medalhas a nível nacional no Campeonato Brasileiro. E tem a medalha de ouro, que é uma Belge Strangueil, a Psicose. Olha aqui a variedade delas. A primeira ali, isso. A primeira é a Psicose apremiada. Essa aí. Essa ganhou medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Blumenau. O maior do Brasil, né? O maior campeonato que tem. Ah, que bacana! E não podia, sem sombra de dúvidas, ter a combinação da cerveja com... Cogumelos. Que maravilha! Que delícia! Essa é a cerveja de chitá. São todas frutadas. Olha, eu tô surpreso. Agradeço mais uma vez o convite a você, ao seu marido. E agora é a hora de você convidar os nossos telespectadores. Dias e horários de funcionamento da casa? Então, a Nutbeer está em funcionamento nos sábados e domingo, do meio-dia até as 18 horas e feriados também. Ah, que bacana! Redes sociais, todas elas, né? Nutbeer, fica aqui no Caminho do Vinho. É bem fácil o acesso, a gente aceita pets também aqui. Olha que legal, pet friendly. Tem, sempre tem pets aqui. Eventos, festas com fraternizações. Eventos também, aniversário, tudo que o pessoal quiser fazer, a gente tá com as quartas abertas aqui. Vem pro Nutbeer, você também! Vem pra cá! Sensacional, mas este episódio do Vambora Viajar, nas colônias, na área rural de São José dos Pinhais, com destaque para a Vinícola Araucária, a mais renomada do Brasil. É exatamente aqui que a gente vai encerrando mais um episódio. Lembrando que você confere na íntegra todos os nossos conteúdos pelo Vambora Viajar no YouTube, Vambora Viajar oficial no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo encontro! Vambora Viajar Vambora Viajar